Olá, seja bem-vindo a mais um dia de leitura da Bíblia nesse nosso propósito, o vigésimo nono dia. Que você possa ser abençoado por Deus nesse momento e possa focar em sua leitura, se esquecendo das coisas ao seu redor. Êxodo capítulo 36. Assim trabalharam Bisalel e Auliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bisalel e a Auliabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés dizendo, O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial dizendo, Nenhum homem nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de dez cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de vinte e oito covados, e a largura de quatro covados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou cinco cortinas uma com a outra, e outras cinco cortinas também ligou uma com outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, a extremidade, na juntura. Assim também fez na borda, a extremidade da juntura da segunda cortina. Cinquenta laçadas fez numa cortina, e cinquenta laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma a outra. Também fez cinquenta colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para tendas sobre o tabernáculo. Fez onze cortinas. O comprimento de uma cortina era de trinta covados, e a largura de quatro covados. Estas onze cortinas tinham uma mesma medida. E uniu cinco cortinas à parte, e outras seis à parte. E fez cinquenta laçadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez cinquenta laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também cinquenta colchetes de metal, para juntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também, para a tenda, uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez, de madeira de acássia, tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de dez covados, e a largura de um covado e meio. Cada tábua tinha duas cavilhas pregadas uma a outra, assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, vinte tábuas para o lado que dá para o sul. E fez quarenta bases de prata debaixo das vinte tábuas, duas bases debaixo de uma tábua, para as suas duas cavilhas, e duas debaixo de outra, para as suas duas cavilhas. Também fez vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas quarenta bases de prata, duas bases debaixo de uma tábua, e duas bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez seis tábuas. Fez também duas tábuas para os cantos do tabernáculo nos dois lados, as quais por baixo estavam juntas, e também se ajuntavam por cima com uma argola, assim fez com ambas nos dois cantos. Assim eram oito tábuas com as suas bases de prata, a saber, dezesseis bases, duas bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acássia, cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo, e cinco travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras cinco travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas. Os lugares das travessas, fez de ouro, as travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe quatro colunas de madeira de acássia, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe quatro bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador. Com as suas cinco colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas cinco bases eram de cobre. Êxodo capítulo 37. Fez também bisalel a arca de madeira de acássia, o seu comprimento era de dois covados e meio, e a sua largura de um covado e meio, e a sua altura de um covado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe quatro argolas de ouro nos seus quatro cantos, num lado duas, e no outro lado duas argolas. E fez varais de madeira de acássia, e os cobriu de ouro. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar à arca. Fez também o propiciatório de ouro puro, o seu comprimento era de dois covados e meio, e a sua largura de um covado e meio. Fez também dois querubins de ouro, de obra batida os fez, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado, e o outro na outra extremidade do outro lado, de uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas duas extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam de fronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acássia. O seu comprimento era de dois covados, e a sua largura de um covado, e a sua altura de um covado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor, uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também quatro argolas de ouro, e pôs as argolas nos quatro cantos que estavam em seus quatro pés. De fronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acássia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas tigelas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida fez este candelabro, o seu pedestal, e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs, e as suas flores. Formavam com ele uma só peça. Seis hastes saíam dos seus lados, três hastes do candelabro, de um lado dele, e três do outro lado. Numa haste estavam três copos do feitio de amêndoas, um botão, e uma flor, e na outra haste três copos do feitio de amêndoas, um botão, e uma flor. Assim eram as seis hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia quatro copos do feitio de amêndoas com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de duas hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de duas hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de duas hastes da mesma peça. Assim se fez para as seis hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe, de ouro puro, sete lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acássia. De um côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura, era quadrado, e de dois covados a sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também duas argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus dois cantos, de ambos os seus lados, para nele se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acássia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático, puro, com a obra do perfumista. Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acássia. De cinco covados era o seu comprimento, e de cinco covados a sua largura, era quadrado, e de três covados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus quatro cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar, um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até ao meio do altar. E fundiu quatro argolas para as quatro extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acássia, e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar, felou oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de cem covados. As suas vinte colunas e as suas vinte bases eram de cobre, os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte cortinas de cem covados. As suas vinte colunas e as suas vinte bases eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente cortinas de cinquenta covados, as suas colunas dez, e as suas bases dez, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e do lado leste, ao oriente, cortinas de cinquenta covados, as cortinas de um lado da porta eram de quinze covados, as suas colunas três e as suas bases três, e do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de quinze covados, as suas colunas três e as suas bases três, todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de vinte covados, e a altura, na largura, de cinco covados, conforme as cortinas do pátio, e as suas quatro colunas e as suas quatro bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis, e as suas molduras, também de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bisalel, o filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Uliabe, filho de Esamac, da tribo de Dan, o mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi vinte e nove talentos e setecentos e trinta ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi cem talentos e mil e setecentos e setenta e cinco ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de vinte anos para cima, que foram seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta. E houve cem talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para cem bases cem talentos, um talento para cada base. E dos mil e setecentos e setenta e cinco ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu os seus capitéis, e os singiu de molduras. E o cobre da oferta foi setenta talentos e dois mil e quatrocentos ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Essa foi nossa leitura preparada para hoje. Lembre-se de ouvir nosso devocional sobre o texto de hoje, ele está aparecendo na tela. Espero você lá!